Ó, botando aqui que caiu, mas depois eu vou editar, então não tem problema, tá? Aí a gente vem aqui, essa parte tá pronta, tá? Agora vamos a outra parte. A parte que vai aqui em cima, tá? Então vamos lá, mesma coisa do outro. A gente vai colar este aqui, vou riscar primeiro ele aqui embaixo. Vou riscar aqui. Aqui. Vou passar aqui. Colinha, agulha. Aqui. Opa, não é aqui. Pronto. Vamos colocar aqui. Ah, este aqui não, desculpa. Tem que ajustar aqui o tamanho. Isso aqui são coisas que vocês podem fazer, ó, para dar de presente. O Natal tá chegando, né? Semana que vem, não é? Não foi antecipado o Natal? Então. Ó. Bem. esta aqui é onde vai a manteiga vamos aqui agora, agora sim a gente corta, ah não, este não vai cortar, desculpa este tem que ficar um pouquinho maior mesmo que a tampa, então é isto aqui aí a gente pega um pedacinho, corta o lado, este aqui ó coloco aqui, volta falta um pedacinho aqui, aqui aí a gente vem aqui pode perguntar Chica, qualquer coisa que eu mostro para elas o que você está fazendo também quem sabe um próximo exercício, né? aqui ó, eu preciso olha, ela está fazendo um pássaro, olha não sei se dá para vocês é que tem um pouco de sol aqui ó, né? mas ela está fazendo este pássaro aqui ó na verdade é aquele pássaro lá, quer ver ó, pega para elas este pássaro ó, está vendo? ela está fazendo três pássaros mas é assim mesmo, agora aqui você só dá uma balidadinha e aí eu já posso começar a trabalhar é, pega aqui isso ou eu deixo um pouquinho mais? é, faz só um acabamentozinho depois você já pode começar não, as asas precisam ficar um pouquinho mais firmes tá gente, é super fácil aquilo ali, viu? é com molde de gesso, faz duas partes depois une as duas partes e aí deixa ela secando uma semana, né? uma semana aí como ela já está mais firme a gente começa a trabalhar os detalhes é o que a Chica está fazendo hoje eu adoro fazer pássaros é muito bom, né? Que isso aqui a gente pode dar uma situação de queira né? é é é Mesma coisa na parte interna, faço uma aguinha, pego uma gravatina, um coordenado, vamos para baixo, vou colocar um pedaço, vou colocar um pedaço, vou colocar um pedaço, vou colocar um engoleadorzinho, que é melhor. Tem alguns alunos que já fizeram isso aqui numa outra aula, eu não sei bem quem foi, quem foram, acho que foi, a Chica, acho que umas três alunas fizeram, só vamos ter que ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou só testar aqui, mas ela está um pouquinho alta, então vamos cortar, tá? Vamos lá. Aqui eu vou dar uma fechadinha. Aí quando ela estiver seca, no ponto de couro já é que a gente dá o acabamento, tá? Por enquanto ela vai... O problema é que a gíria está mole. Então a gente coloca aqui, ela fica assim mesmo, tá? Vou dar uma humanizada aqui agora. Então... 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 Quando eu tiver mais seca, eu mostro pra vocês e publico depois que eu queimar também, tá? Então... 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 Então...